O sistema de combater o crime ambiental no país se sofisticou muito nos últimos anos. Particularmente, nós tivemos um ganho muito expressivo a partir da criação do GGI, que é o Grupo de Coordenação e Gestão Integrada do Governo Federal de Combate aos Crimes Ambientais. É um grupo que tem a área ambiental, a Polícia Federal, a parte de inteligência do governo, o Exército, a Força Nacional de Segurança. Então, você trabalha com as inteligências, com a maneira de operar dessas várias instituições. E nós estamos evoluindo nas tecnologias de satélite para aperfeiçoar o monitoramento de satélite, com outras cooperações, como, por exemplo, o IP está concluindo a negociação com a INDI agora para usar uma tecnologia de ponta de satélite. E já fizemos uso, já estamos fazendo uso nesse período de chuvas, que supostamente está coberto... Não, está sempre coberto por nuvem e o satélite não consegue enxergar. Mas nós já estamos usando a tecnologia do CIPAM de radar. Então, assim, voa, o avião vai abaixo das nuvens, mapeia tudo, dá os sinais de alerta e as equipes de fiscalização em campo, se movimentam, nós ampliamos as bases de fiscalização e já estamos também testando usar os veículos aéreos não tripulados. Então, nós já temos operações com informações vindas dos VANTES. Obviamente que a gente usa tecnologia, mas o resultado da informação que vem da tecnologia, isso é sigiloso. A orientação do governo federal é usar toda a tecnologia disponível para combater todos os esforços para combater o crime ambiental na Amazônia e no Brasil, mas para acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. A gente teve essa redução de 19% no número de alertas. Em que medida isso pode significar redução de desmatamento da Amazônia? Bom, a gente sempre diz que redução de alerta significa que você está tendo indicações do satélite de que você tem menos áreas para você ir lá e operar diretamente com a fiscalização. O alerta diz ali, eu posso ter um desmatamento ali. Às vezes é falso positivo, você chega lá, você tem de 6 a 10% nas estatísticas médias, chega lá, não é desmatamento. Às vezes é área que já está degradada, ele não contabilizou. Às vezes é desmatamento mesmo, às vezes é uma degradação. Então, você tem vários alertas. Isso não quer dizer que isso vai ser desmatamento. O outro lado é que essa tecnologia tem uma restrição de área, ela enxerga até a partir de 25 hectares. O PRODES, a taxa de desmatamento, enxerga 6 hectares. Então, tem uma coisa de 25 para 6 que o campo detecta, mas o alerta não está dando. Por isso que a gente trabalha com as outras tecnologias. Nós estamos complementando cada vez mais um voo de, por exemplo, de radar. Uma coisa com radar vem detalhada. Ano passado, eu fui para uma operação de fiscalização que eu ia enxergar uma tecnologia com radar que eu enxergo abaixo da cópia das árvores. A gente pegou o pessoal desmatando no Pará, debaixo da cópia das árvores. O que significa isso? Eu vou, o satélite passa, está o docel íntegro. Embaixo, está desmatando. A gente foi lá, a tecnologia pegou, o Ibama foi. Então, nós estamos colocando essas tecnologias todas em campo, esperando, como você disse, que isso realmente se traduza na redução do desmatamento. Agora, eu não faço prognósticos, a gente trabalha duramente para reduzir e acabar o desmatamento. Estou torcendo muito para que a gente seja muito exitoso no conjunto dessas tecnologias e viabilize com isso, de fato, o fim do desmatamento legal no país. Tchau, tchau. Tchau, tchau.